É, rapaziada, olha onde que chegou o nível do jornalismo, né? Primeiro eu vou pedir um like aí pra você, ativar o sininho, se inscrever no canal, né? E agora a gente vai falar desse momento aqui, né? Que tá circulando aí hoje e todo mundo tá compartilhando exatamente esse trecho. Eu fui buscar esse trecho lá aqui no YouTube, né? Foi no Apito Final, que estreou na Band de domingo, que é comandado pelo Neto. Estreou lá na Band, o Apito Final. E acho que, se eu não me engano, a Lívia Nepomuceno, né? Essa moça. Ela tava ali na mesa ali, né? Tem o Neto, tem a Marília, esqueci o nome dela, Marília Ruiz, alguma coisa assim. E ela tinha tanta coisa pra falar do Abel ali. E eles tão se pegando em cada coisa, né? A imprensa se pegando agora até na postura do Abel sentar na cadeira. Foi o motivo de debate ali deles naquela mesa ali. Bom, vamos soltar aí pra vocês verem o que ela falou. Olha só. Aí cada um deixa seu comentário aí depois do que vocês acham. Vocês estão certo ou errado? Bom, acabei assistindo a coletiva por inteiro, mas pegando aquele pedaço que nós mostramos ali. Eu não vou me estender muito sobre o assunto. Quando ele fala que aqui no Brasil, ele nunca viu em outro lugar, tanto como aqui no Brasil, racismo, xenofobia, preconceito. Eu acho que o Abel tá acompanhando poucas notícias. Vinícius Júnior, lá na Espanha, tem sofrido há pelo menos cinco anos. No último jogo, quando ele decidiu dar um basta, um estádio quase que inteiro chamava Vinícius Júnior de macaco. E lá na Espanha, ainda assim, o racismo não é tratado como se deve. Não quero entrar numa guerra de Brasil e Portugal longe disso, porque Portugal é um país que eu ainda não conheço, está na minha lista, eu espero conhecer muito em breve, mas brasileiro sofre muito em Portugal. Então, já que o Abel insiste nesse assunto de o Brasil tem que melhorar, o Brasil tem que melhorar, o Abel deveria contribuir com essas melhorias que ele tanto pontua no futebol, nas suas coletivas, na sua postura. Não, só uma pausa pra falar, né? O Abel não contribui em nada, né? Falando toda vez no calendário, o dinheiro do livro aí foi doado pra não sei quantas pessoas. Então, eles se apegam nas coisas aí pra falar do Abel, né? Esquecem de tudo que o Abel fez e faz, não só pelo Palmeiras, mas como pelo futebol. Vamos continuar vendo o que ela tá falando. ...porque soa uma soberba muito grande quando ele senta daquele jeito pra falar com a imprensa, a leitura corporal é péssima. Então, assim, eu acho que o Abel precisa deixar um pouco a cabecinha fora do futebol e acompanhar o noticiário como um todo. Porque o Brasil é um país com muitos problemas, muitos. Mas não é o único e essa postura, esse dedo apontado pra cá não é legal. Eu só vou falar o seguinte, primeiro, arrogante, segundo, mascarado. Vou parar porque é aquela baboseira do Neto toda vez, né? Que ele sempre é a mesma coisa, né? Já falou isso três mil vezes, né? Ele fala, depois ele elogia. Então, deixa aí no comentário o que você acha da imprensa pegando no pé do Abel, né? Ele não pode agora sentar mais curvado pra trás que ele tá errado. Então, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. sobre essa discussão aí que se deu depois da coletiva do Abel. Se o Abel tá certo, se o Abel tá errado. E comenta aí embaixo pra gente saber do seu comentário. Grande abraço pra você e valeu! Abel tá certo, tá certo, tá certo, tá certo.